Olá queridos queridos, vocês que já conhecem o canal O Cortador Beane, que já sabem mais ou menos um pouco a respeito da minha vida, sabem que além de trazer boas novas nesse canal, eu trago também links de sites que tem inúmeras promoções, cupons de descontos, isso muita coisa com respeito ao assunto que eu estou falando estão contidos lá no meu blog FG Variedades para você, no meu site também FG Variedades para você.com e agora eu estou trazendo um produto que vai revolucionar a tua vida, essa forma de você regar o teu jardim, essa forma de você lavar o seu carro, essa forma de você lavar o teu quintal vai mudar, porque essa mangueira ela vem para revolucionar a tua vida, tem um vídeo na sequência desse que eu estou gravando nesse momento, que vai te mostrar direitinho o quanto essa mangueira pode ser importante na tua vida, tá bom? Esse que vos fala é o Francisco Guedes, aqui do canal O Cortador Beane, repito, se você que está aí vendo não me conhece ainda, dá uma olhada aí nos vídeos que estão postados no canal, com certeza algo vai falar ao teu coração, e aí eu falo também a respeito da minha forma de trabalho, além do meu trabalho normal como garçom, agora eu sou anunciante digital, divulgador digital, trabalho com diversos, são nove programas de afiliados, com diversos sites, produtos, inúmeros produtos que você possa imaginar de repente, pode acontecer de você procurar um e não encontrar, mas muita coisa que eu tenha a anunciar, tá bom? Então qualquer dúvida, deixe aí no comentário, certo? E aí nós vamos conversar com certeza e tirar as suas dúvidas, tá bom? E aí ó, vê o vídeo com carinho e atenção, com certeza você vai gostar desse produto, caso você não goste dele, tem outros links aí na descrição do vídeo, para que você possa acessar e adquirir muitos outros produtos, é assim que eu peço uma colaboração dos meus telespectadores, entenderam? Eu não quero um cedo conta aqui para você depositar nenhum valor, se você quer ajudar o Ministério Cristo em primeiro lugar, nós somos também do projeto Semeando a Vida em Sua Vida, basta então somente que você escolha um produto, compre, né? E a comissão que me é dada já é o suficiente para mantermos, para conseguirmos manter o nosso trabalho, a nossa missão de levar as boas novas adiante. Muito obrigado, e nos encontramos aqui no canal O Portador FM, com outros vídeos que virão, tá bom? Que Deus te abençoe, então não somente você, mas você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o vídeo que vem a seguir. E manusear, difíceis de guardar, as mangueiras comuns sempre acabam torcidas ou dobradas. Com a mangueira mágica da WOW, isso nunca mais vai acontecer. Com o seu design e material exclusivos, ela é tão leve e tão pequena que cabe na palma da sua mão. Além disso, ela não enrosca, o que facilita ainda mais a sua vida. Basta abrir a torneira e com a pressão d'água, a mangueira mágica da WOW se estica e chega ao tamanho de uma mangueira comum. Assim que você desligar a água, ela volta ao seu tamanho compacto e pode ser guardada em qualquer lugar. De uma caixa de ferramentas a uma gaveta. Apenas ligue a torneira e ela cresce, chegando ao tamanho de uma mangueira comum. Graças ao seu exclusivo design de acordeon, ela expande como mágica, enquanto a água está ligada. A mangueira mágica da WOW ainda tem sete tipos de jatos diferentes. Uma excelente ferramenta para lavar o carro ou regar o seu jardim. Não perca tempo! brada o carro habitáculo Mato min